Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, né, claro, eu vou comentar mais alguns assuntos e novidades muito interessantes aí da próxima temporada do jogo. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo, né, de Playstation 5, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do teaser anunciado mais cedo. Eu já tinha postado, né, um vídeo analisando esse teaser, aí anunciado hoje pela Epic, só que, né, foi descoberto logo em seguida algumas paradas muito interessantes. Por exemplo, a galera, né, descobriu que essa arma que aparece lá no direito do teaser é uma arma que já foi lançada no modo Salve o Mundo há um bom tempo atrás. E se trata, né, como dá pra ver na tela, do Pulsor 9000. Eu não jogo o modo Salve o Mundo, né, então eu não sei dizer se essa arma é boa ou não, e pra quem também não joga, né, se trata de uma espingarda de longo alcance. Só que eu notei em alguns comentários da galera que joga o Salve o Mundo, e o pessoal, né, comentando que é uma arma muito boa. Então já tem o pessoal teorizando que essa espingarda de longo alcance vai ser uma das melhores armas da próxima temporada. E, tipo assim, né, como ela apareceu no teaser, obviamente ela vai ser lançada na temporada 7, só que muitos itens que chegam no Battle Royale já estavam no Salve o Mundo, eles chegam, né, digamos que diferentes, modificados. Então quem sabe, né, essa espingarda, apesar de ser muito boa no modo Salve o Mundo, né, como a galera tá falando, no Battle Royale seja completamente diferente, né. Mesmo assim, já tem, né, o pessoal comentando que esse Pulsor 9000, ele pode, né, fazer parte da meta, né, como a galera chama, aí da próxima temporada, ou seja, o pessoal, né, botando bastante expectativa nessa arma. E outra parada muito interessante do teaser, né, uma teoria que tá sendo bastante comentada, é sobre os óculos que aparecem no centro da imagem. Tipo assim, né, eu até tinha comentado que eu acho que esses óculos é uma referência a uma esquina que vai ser lançada no passe, e realmente isso faz muito sentido, levando em conta que se parece demais, né, com os óculos do Superman. E não é só isso, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter, na descrição do teaser, que se encaixa, né, muito bem com o Superman também. Registro de catálogo hashtag 407 traço 740. Quando colocado no rosto, esse estranho dispositivo de plástico parecia nos tornar irreconhecíveis. São necessários mais testes. Upload, né, de dados completo, aí no dia 8 de junho, lançamento da temporada 7. Então eles falam aqui, né, sobre um dispositivo de plástico, né, que é o óculos, e quando colocado no rosto, ele parecia nos tornar irreconhecíveis, ou seja, uma espécie, né, de disfarce. E, mano, todo mundo deve saber, né, que a galera até faz uma zoeira, né, na questão do Superman, que quando ele não tá de óculos, né, todo mundo reconhece que é o Super-Homem, mas quando ele coloca o óculos, é como se ninguém reconhecesse ele, tá ligado? Como se o óculos fosse mudar, né, muita coisa, e convenhamos que o óculos, de fato, né, se parece muito com o óculos do Superman, e a descrição, né, também se encaixa perfeitamente. Então a galera já tá comentando que o Superman vai fazer parte do próximo passe, e tem duas coisas que fortalecem ainda mais essa teoria. Uma delas é que recentemente, né, Epic Games fez uma grande parceira com a DC, já tinha, né, parceira há um bom tempo atrás, só que recentemente, né, como todo mundo sabe, teve os HQs, né, do Batman, que estão sendo lançados, a skin da Ravena, né, foi parte desse passe, e outra parada, né, que fortalece a teoria do Superman, é que nas últimas temporadas, todo mundo notou, né, que sempre tem uma skin no passe que é de parceria, ou até mesmo as skins secretas. Temporada passada, por exemplo, né, teve no passe o Mandaloriano, skin secreta foi o Predador, nessa temporada, skin secreta o Neymar, teve no passe, né, Ravena, que é da DC, então tudo indica, né, que na próxima temporada, novamente, skin secreta vai ser de parceria, e vai ter pelo menos uma skin no passe de parceria também. E, manos, convenhamos que, se a Epic Games fez uma grande parceira com a DC, né, um dos personagens mais conhecidos, com certeza, é o Superman, em algum momento ele iria ser lançado. E como apareceu o óculos aqui, a descrição se encaixa no tema. Eu acho que sim, o Superman vai fazer parte do próximo passe, ou até mesmo ele pode ser a skin secreta. Por enquanto, não é 100% confirmado, mas eu realmente estou acreditando bastante nisso também, tá? E olhem só, manos, agora saindo aqui do teaser, eu quero falar alguns enigmas que a Epic Games está colocando no Discord do Fortnite oficial. Olhem só que bacana. Hoje, né, perto do meio-dia, mais ou menos, a Epic Games colocou esse vídeo, né, que dá pra ver na tela, que só tem um áudio, que eu não vou reproduzir pra vocês, porque o áudio não tem nada de mais, e na descrição a Epic Games colocou o seguinte, eu quero agradecer ao Ian Zitz, tá, que ele traduziu tudo aqui pra gente, então, se você quiser conferir o Twitter dele, ele sempre, né, posta umas paradas bem bacanas, eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, tá? Olhem só o que a Epic Games falou. Ei, Hot Saucers, acho que é assim que se fala. Mar é aqui. Tenho algo estranho para mostrar a você. Coisas alienígenas. Não é seguro falar aqui. Venha nos ajudar a descobrir isso. Aí tem o link, né, do Discord do jogo. E quando você entra no Discord, a mensagem inicial é essa aí. Saucers, ei, obrigado por ter vindo. Isso vai ser incrível. Depois de todos esses anos observando os céus, estamos finalmente recebendo algo em troca. Ah, primeiro temos que descobrir como interpretar, seja o que for que tenhamos. Interessado em ajudar? Deixe-me saber abaixo. Aí, tipo assim, né, o primeiro enigma, vou dizer assim, é o próprio áudio, né, que como eu disse, eu não vou reproduzir para vocês, porque eu só tenho chiados, que a galera, né, descobriu uma mensagem no espectrograma, essa mensagem, né, que tem o seguinte, né, código, vou dizer assim, Universal Translation Malfunction Fallback Audio Delta Encoding With One High Zero Low. Bom, eu não sei se eu falei certo, mas enfim, né, esse foi o código encontrado no espectrograma, né, do áudio compartilhado pela Epic, e logo em seguida, a Mari falou outra coisa. Então, interpretamos com sucesso a coisa espectral, mas, o que isso realmente significa? Estou vendo formas e, hum, vamos lá, alienígenas, o que você está tentando nos dizer aqui? Eu encontrei alguns desses, me avise quando você os resolver. Aí ela mostra, né, pra gente essa imagem, que só tem, né, símbolos e códigos bem estranhos, bem misteriosos, e o pessoal descobriu, né, que se você aumentar bastante o brilho da imagem, como dá pra ver, ali na parte de baixo aparece como se fosse um decodificador dos códigos, tá ligado? S igual a quatro códigos diferentes e L igual a quatro símbolos diferentes também. E, tipo assim, até o momento, a galera, né, não descobriu o 100% no significado dessa imagem, né, pelo menos até o momento aqui dessa gravação. Então, assim que eles forem, né, descobrindo aí o que significa essa imagem, esse hexágono ali em cima, né, se tem alguma mensagem secreta, é claro, no próximo vídeo eu vou comentar com vocês. Só que, mesmo assim, né, logo em seguida, a Mari colocou outra imagem. Como dá pra ver, né, mostra novamente aqueles símbolos ali, né, bem estranhos, e dá pra ver, né, que a imagem completa é como se fosse um gigante quebra-cabeça, que tem vários triângulos pequenos e me parece muito, né, ser um quebra-cabeça, tipo, formar, né, uma imagem completa, mas, enfim, até o momento, né, que eu estou gravando, essa imagem também, né, não foi 100% descoberta aí pela comunidade, tá? Mas, enfim, né, de certa forma, achei uma parada muito interessante que a Epic Games, além de estar colocando, né, os teasers comuns, que eles sempre, né, divulgavam no final de cada temporada, agora também tem esses enigmas pra galera, né, tentar descobrir o que significa, né, a comunidade se unindo, né, pra descobrir o significado dos enigmas e eu acho que os enigmas vão revelar coisas também da temporada 7. Quem sabe, né, vai revelar algum tema de uma skin, alguma coisa assim. Eu realmente, né, estou muito empolgado, com certeza o hype está lá em cima, então está aí, né, pra quem não sabia, você pode entrar no Discord oficial do Fortnite e ajudar, né, a comunidade, claro, né, que a galera só fala inglês lá e tudo mais, mesmo assim, né, o pessoal está se unindo para tentar resolver os enigmas, aí sendo compartilhados pela Mari lá no Discord do jogo, tá? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente acha, né, que o Superman pode fazer parte do próximo passe ou ser a skin secreta, eu realmente, né, estou achando que isso pode acontecer, porque pra mim, né, se encaixou muito bem os detalhes que eu falei pra vocês no vídeo, mas enfim, quero saber o que vocês acham disso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos que já estão no hype aí do lançamento da temporada 7, pra todo mundo ficar ligado aí o que significa, né, algumas paradas dos teasers e também os enigmas, né, que foram compartilhados hoje aí no Discord do jogo também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!